Olá, você vai ver a seguir no TV Esportes deste sábado. Tem Grenal, domingo, na Arena Tricolor, decidindo o título gaúcho. Inter tem a vantagem do empate após vencer o primeiro clássico. Atlântico e Cascavel se enfrentam no primeiro jogo das semifinais da Liga Nacional de Futsal. E o Festival Ípico Noturno completa 64 anos de existência e tem provas até amanhã em Porto Alegre. Muito boa tarde, muito bem, no ar mais um TV Esportes, edição especial aí de sábado. Amanhã é dia de Grenal, feminino na Arena. Clássico vale o título do gauchão de 2023. O confronto decisivo no estádio do Grêmio vai começar às 10h30 da manhã. No primeiro duelo, disputado na última quarta-feira no Beira-Rio, as gurias do Internacional levaram a melhor. Vitória por 2x0 com gols das atacantes Priscila e Belém Aquino. Um ótimo resultado que garante a reconquista do título estadual, mesmo em caso de derrota por um gol de diferença. No lado das rivais, as contas são mais complicadas. Para faturar o bicampeonato, mantendo assim a hegemonia entre elas aqui no estado, as tricolores não têm saída. Precisam ganhar por pelo menos dois gols de vantagem. Nesse cenário, o vencedor do campeonato seria definido nas cobranças de pênaltis. Para levantar a taça no tempo normal, as meninas gremistas vão ter que conseguir um triunfo por uma margem de três gols. Desde 2017, quando o Grêmio e o Internacional voltaram com o futebol feminino, esta é a sétima final de gauchão seguida entre os times da capital. As coloradas foram campeãs quatro vezes, enquanto as tricolores somam duas conquistas. A última delas, no ano passado, quando quebraram a sequência de três títulos consecutivos das Alvi Rubras. No retrospecto dos confrontos diretos, a vantagem também é do Inter. Incluído o Grenal da última quarta-feira, foram 19 clássicos nestes sete anos, com nove vitórias coloradas, quatro triunfos do Grêmio e seis empates. Mas antes da derrota no Beira-Rio, no meio da semana, as tricolores vinham de uma invencibilidade de cinco partidas. E nesta semana, conversamos com a gaúcha Sofia Godói, vice-campeã do STU National na categoria Parque. Ela avaliou os resultados nas competições deste ano e projetou a próxima temporada. Confere aí. Como é que foi essa última etapa? Segundo lugar, já são seis finais este ano de 2023. Como é que foi lá em Recife? Foi muito legal. A vibe do pessoal de Recife, como ano passado, foi incrível. Eles torceram bastante pela gente. E estava calor, mas se hidratamos bastante e no final deu tudo certo. Foi muito da hora o evento. Show. Bom, para a gente ter uma ideia, muda a... Claro, tu falou sobre o calor em Recife, mas são seis finais só neste ano de 2023. O que modifica, no teu caso, modifica as características da pista? O que mais interfere no skate para ti, pessoalmente, também, como atleta? Olha, eu acho que de cada evento é muito diferente a pista, né? A pista muda muito de uma para a outra. Também tem essa questão de temperatura, mas nesses últimos eventos a maioria estava muito quente, muito calor. A gente pegou uma época quente nos eventos, mas eu também acho que ao longo de cada final, a cada evento eu consigo evoluir mais como pessoa, né? E também o meu mental, tanto até na questão de não ficar muito nervosa. E eu acho que isso eu consigo, estou conseguindo melhorar bastante. Legal. Tu consegue fazer um estudo prévio das pistas ou tu faz de maneira, por exemplo, por vídeo? Como funciona a tua preparação anterior, por exemplo, a campeonatos desse nível, como aconteceu em Recife? Então, a gente assiste vídeos, eu assisti o campeonato no ano passado, né? Pelo YouTube mesmo, aí eu assisti a minha volta, assisti de todo mundo, né? E também a gente consegue ir alguns dias antes, né? Com bastante antecedência do primeiro dia de evento. Então, isso também é bem importante para a gente conseguir fazer uma linha e conseguir colocá-la no pé certinho. Legal. Existe todas também um estudo... Claro, vocês são amigas fora das pistas, mas são adversárias, de certa maneira. Cada uma torce para a outra quando está dentro da pista. Mas existe também essa estratégia de estudar a adversária também na modalidade? Então, eu acho que acaba tendo um pouco, sim, né? Como acho que em vários outros esportes. Mas ali eu procurei o vídeo mesmo para ver como era a minha linha do ano passado. Se eu poderia conseguir fazer alguma coisa igual ou parecida. Do outro ano no caminho, mas trocando as manobras, mas não deu certo porque a minha linha do ano passado estava bem complicada. Mas esse ano eu consegui fazer uma coisa melhor. Que legal, maravilha. Bom, Sofia, são seis finais só nesse ano de 2023, né? Seis finais com três pódios, participações fora do país, convocação para a Seleção Brasileira Júnior de Skate Park. Como é que está essa corrida para a Paris 2024? Como é que está também essa disputa pela vaga? Como é que, só para a gente ter uma ideia, e também a questão, existem mais competições ainda esse ano de 2023? Então, esse ano não tem mais eventos, né? Vai ter um brasileiro, Curitiba, se eu não me engano. Mas, é, eu não vou me enganar. E, bom, a corrida para as Olimpíadas, né? Ainda está acontecendo. Ano que vem vão ter mais etapas, né? Dos mundiais que valem, né? De pontos para a corrida olímpica. Então, enquanto ela ainda está acontecendo, todo mundo tem chance, né? Está todo mundo brigando para conseguir a vaga, as vagas. Então, está sendo bem legal, todo mundo se esforçando bastante. Muito bem, Sofia, olha, parabéns aí por esse ano de 2023. Maravilha, esperamos aí que a gente possa te ver aí nas Olimpíadas de 2024. Vamos ficar na torcida, tá bom, para essa vaga. Grande abraço, valeu. Obrigada. Entre hoje e amanhã, acontece em TAPES o segundo festival de natação em águas abertas. E esta semana, conversamos com os organizadores do evento. Confira. Bom, hoje no TVA Esportes, a gente vai falar sobre o segundo festival de natação em águas abertas, de TAPES. E vai acontecer no próximo final de semana. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios o Cândido Nunes e o Japur Daniel, que são organizadores do evento. Bom dia para vocês, tudo certo? Bom dia, Marcelo. Tudo tranquilo? Bom dia, Marcelo. Para o pessoal me entender, vamos falar sobre esse segundo festival, o que é esse segundo festival de natação de águas abertas, até falar um pouquinho da história desse festival, né? Vocês também resgatam uma competição que é tradicional aqui no Rio Grande do Sul. É isso, né? Marcelo, TAPES teve uma importância muito grande nesse cenário de natação de águas abertas mundial. A gente sabe que, na década de 1990, TAPES foi a primeira cidade do Brasil a sediar uma etapa de mundial. E ali aconteceu durante cinco anos esse evento. E depois, por alguns motivos e outros, a cidade que foi perdendo essa etapa de mundial para uma cidade lá da Bahia. E continuou, por alguns anos, realizando a travessia do Pontal de TAPES e algumas etapas de brasileiro. E fazia, acho que, quase 15 anos que não acontecia eventos esportivos voltados à natação de águas abertas em TAPES. Legal. E aí nós, como tapenses que somos e orgulho de ter lá e conhecer toda essa história e ver aquela lagoa sem ser explorada da forma do turismo, né? A gente resolveu investir nisso e correr atrás e ir atrás de pessoas influentes. E conseguimos, no ano passado, realizar o primeiro festival de natação de águas abertas em TAPES, onde é realizado durante dois dias, no sábado e no domingo. Depois, o Cândido vai passar um pouquinho mais da programação. E foi um sucesso, né? A cidade respirou a natação novamente. A população sentiu aquela vibração que existia lá nos anos anteriores. Então, isso nos motivou a nós, novamente, realizar esse ano o segundo festival de natação de águas abertas que vai acontecer nesse final de semana em TAPES. E no domingo, a gente vai ter ali também na raia do Clube Náutico TAPES, ali na marina do Clube Náutico TAPES, que tem uma ótima estrutura, que vai poder suprir todas as necessidades dos atletas, né? Vamos ter ali as provas menores, que são provas de 3 mil metros, 1.500, 750 metros e 250 para os nadadores iniciantes, né? Essa prova também vai ser válida. É a final do Campeonato Gaúcho de Águas Abertas, também em parceria com a Federação Gaúcha de Desportos Aquáticos. E isso vai ser a grande final do Campeonato Gaúcho. E também, no sábado, à tarde, a gente faz no centro da cidade ali a entrega de kits para a prova de domingo. E também vai ter shows ali, feira de agricultura familiar, feira de artesanato. É uma grande festa para envolver toda a comunidade da cidade com os participantes. Pois bem. Sobre a questão das chuvas, das enchentes, TAPES, na região, também, ela sofreu e sofre, né? Várias partes aqui sofrem. Aqui a gente tem a região metropolitana sofrendo em virtude das enchentes. Isso modifica a programação? O quanto que isso também interfere na questão de natação das águas abertas? Conta para a gente. Bom, quem conhece TAPES sabe da parte de logística dela ali, ela é posicionada dentro do saco da Lagoa de TAPES, conhecida assim. E toda essa água que vem descendo do rio Guaíba abaixo, ela acaba não nos atingindo, porque ela é protegida. A gente sabe que as águas vão subir um pouco, como está subindo, mas, a princípio, não interfere em nada no acontecimento da prova. Mas a prova de domingo, independente se tiver vento ou não, a prova acontece, porque onde vai acontecer o evento, a raia, ela é protegida por dois moles, então não teria problema nenhum de ter vento ou não ter vento para acontecer a prova no domingo. Todas as provas são entrada gratuita, elas vão ser realizadas dentro do Clube Náutico TAPES. Todas as provas abertas ao público e a gente tem mais ou menos uma expectativa de ter perto de 200 atletas e um público acompanhando de famílias, porque a gente sabe que o atleta não vem sozinho, ele vem com família, vem com amigos. A gente espera aí um público perto de 500 pessoas de fora, mais o público da cidade. Agora, automobilismo. MC Tobarão 40 vence a última etapa do gaúcho de superturismo em Tarumã e garante o título da classe GT pela primeira vez. Após duas horas de corrida no Veloz Circuito de Viamão, o carro número 5, pilotado por Tiel de Andrade e Júlio Martini, foi o primeiro a ver a bandeirada quadriculada. E com a segunda vitória do ano em Tarumã, o MC 40 ficou com o título da classe GT, a mais importante da categoria. Uma conquista inédita para a MC Tobarão e que foi muito comemorada pelo pessoal da tradicional equipe de Campo Bom. A gente veio para cá para fazer o tema de casa, nós tínhamos que ganhar a corrida. Júlio, viemos, andamos quinta, treinamos sexta, treinamos na chuva. Júlio andou, cara, não tenho o que dizer, só agradecer o Júlio pela parceria, andou demais, andou demais mesmo. Além da prova de superturismo, o Circuito Viamonense foi o palco de corridas dos velhosos e furiosos da Copa Classic. Na Força Livre 1, Beto Lacombe, com o gol número 33, faturou o bicampeonato. Agora, rápido intervalo, já voltamos com mais TVA Esportes. E neste sábado tem decisões nos campeonatos promovidos pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão. Pela série Ouro Feminino, Imigrante e Selemaster de Uruguaiana começam a decidir quem levará a taça da competição no CT Imigrante em Bento Gonçalves. No último final de semana, também em Bento, as equipes disputaram as semifinais. A Selemaster fez 10 a 3 na Faxojipa de Porto Alegre. Já as meninas do Imigrante venceram a Maus de por 8 a 3. Imigrante e Selemaster jogam às 7h30 da noite. O jogo da volta está marcado para o dia 2 de dezembro em Uruguaiana. O título do Campeonato Gaúcho de Futsal Feminino Série Ouro 2023 dá vaga na Taça Brasil e Copa do Brasil de 2024. Já pela Série Ouro masculina, será conhecido o segundo finalista do campeonato. Ser Santiago tenta reverter o resultado contra a BGF de Bento Gonçalves. Para o time da região central do estado, só interessa a vitória. Na primeira partida, a equipe da Serra venceu por 7 a 4 e joga por empate. O jogo começa às 8 da noite no ginásio Aureliano de Figueiredo Pinto em Santiago. Quem passar pela semifinal enfrenta a Iesco Cerceza na grande final da Série Ouro masculina. A equipe de Carazinho passou pelo São José de Cachoeira do Sul com duas goleadas. E o Atlântico faz uma pausa na Copa RS para focar totalmente nas semifinais da Liga Nacional de Futsal. Na segunda-feira, a equipe de Erechim encara o Cascavel no Paraná no primeiro desafio para chegar à grande decisão do título. E o ataque é uma das forças do time de Erechim para o confronto marcado para as 8 da noite. A equipe tem o maior número de gols marcados. Foram 126 até agora. Rick e Cauê, dois dos pivôs da equipe, falam da importância do primeiro jogo na disputa por uma vaga na decisão da Liga. A equipe deles é uma equipe muito forte. Eles têm a base do ano passado. Então, a gente sabe que será um grande jogo. Mas também a gente sabe que a nossa equipe também é muito forte. O primeiro jogo lá, a gente tem que tentar buscar algum resultado positivo. É claro que a gente vai buscar a vitória. Mas também sabemos que o empate não é ruim. Trazer a decisão para casa é muito importante. Eu acredito que em casa a gente está sendo muito forte durante todo esse ano. Também temos resultado muito bom fora de casa. Então, a expectativa é a melhor possível para fazer um grande jogo. E, se Deus quiser, a gente está nessa final novamente. Todo mundo quer jogar uma semifinal. Enquanto um grande time como o Cascavel é ótimo para todo mundo. Então, a expectativa é grande. O nervosismo, porque todo mundo quer jogar, quer que chegue logo o jogo. Mas, buscando a vitória. Vamos ter que ir buscar a vitória. Todo mundo está com o mesmo pensamento. Todo mundo está com o pensamento focado. E vamos embora buscar a vitória, porque é semifinal de liga. Quem não quer estar na semifinal de liga, quem não quer jogar na semifinal, quem quer ir para a final. A competição de hipismo mais antiga do país tem provas hoje e amanhã em Porto Alegre. O Festival Ípico Noturno completa 64 anos de existência. Bom dia, comandante Ives. Tudo bem? Muito obrigado por nos atender aqui na TVE, falar um pouquinho sobre esse festival. Está na sua edição de número 64. E queria que falasse também dessa alegria de estar aí à frente desse, que é um dos mais antigos e mais tradicionais do Brasil, né? Sobre hipismo. Exatamente. Muito bom dia aos telespectadores da TVE. Realmente, nós chegamos à 64ª edição do Festival Ípico Noturno, iniciado no ano de 1960, com o objetivo de homenagear o aniversário da Instituição Brigada Militar, que completou agora, recentemente, no dia 18, 186 anos de história, né? De bons serviços prestados à sociedade gaúcha. E para brindar essa celebração, que instituiu o Festival Ípico Noturno. Que bacana. Bom, vamos falar sobre o próprio festival, vamos falar sobre as provas, primeiramente. O que será disputado nas provas? Quantos atletas estão sendo, são esperados? Qual a expectativa aí para esses próximos dias? Muito bem. O Festival Ípico Noturno, ele já extrapolou a nossa tradicional grade, que seria apenas à noite, né? Atletas, conjuntos, fora do Estado, quantos fora do Estado? O que dá para falar sobre essa questão? Bom, o festival, ele é, como bem dito no início da entrevista, o mais tradicional do país. O mais antigo, ininterruptamente, há 64 anos. Então, vem gente do país inteiro. Esse ano, nós teremos delegações de Santa Catarina, delegação do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Pernambuco. E acho que é isso. Esse ano, eu acho que é isso. São mais ou menos ali umas 15 ou 16 participações de delegações de fora do Estado. Fora os civis, né? Civis de outros estados também competem conosco aqui. Que bacana, né? Então, ou seja, como tu disseste, é um festival mais antigo do Brasil, mas fica numa expectativa, né? Justamente de poder participar do festival tão tradicional, né? Justamente de outros estados, essa expectativa também é gerada, né? Com certeza. É o campeonato de salto mais esperado do país, o mais tradicional, como dito antes, né? E a nossa pista, por ser com características de dimensões reduzidas e cercada por prédios, né? Por alvenaria, enfim. E o público fica muito próximo. Ela é considerada a pista mais difícil e mais técnica de todo o país. Então, os cavaleiros que vêm para cá e têm a chance de disputar o título do grande prêmio, o título do Festival Ípico Noturno, com certeza levam isso para a sua história. Nós já tivemos aqui conjuntos olímpicos, né? Cavaleiros olímpicos que vieram prestigiar o nosso evento, foram campeões aqui também. Que bacana. Bom, além, claro, da questão hípica, né? Da modalidade, haverá também outras atividades. Tem shows, atividades culturais, isso também pode acontecer. O que dá para falar rapidamente para a gente do que também tem de outras atrações que estarão presentes no Festival, comandante? O evento, ele é aberto ao público, né? Então, é a primeira oportunidade que a comunidade civil tem de entrar em um quartel da instituição e aqui se alimentar. Temos praça de alimentação. Então, é aberto ao público, temos várias atrações aqui, expositores, né? E praça de alimentação, enfim. O pessoal vem de manhã cedo e vai embora depois da meia-noite, normalmente. Olha, que bacana. A expectativa é justamente o pessoal não ter necessidade de pagar ingresso, é entrada gratuita. As provas também são, e há uma possibilidade da própria comunidade também ter esse acesso, justamente, para poder também ter, justamente, o hipismo é algo tão distante, muitas vezes, da comunidade, e também conhecer uma modalidade diferente, algumas vezes, né? Claro, como eu disse, né? Esse é o momento em que a instituição Brigada Militar abre suas portas para a comunidade civil, né? E prestigiar um esporte que é, vamos dizer assim, considerado de elite, mas está ao alcance de todos. A verdade é que está ao alcance de todos. Então, a nossa comunidade pode chegar até o Regimento Mento Gonçalves e será muito bem recebida, com certeza. Maravilha. Comandante Ives Cláudio Pacheco, a organização do Festival Ípico Noturno, na sua edição de número 64. Muito obrigado, um grande abraço, bons eventos. Agora é hora de conferir os destaques da agenda esportiva para o final de semana. Campo Bom recebe neste final de semana mais uma competição de nível nacional. Sábado e domingo, no Ginásio Docei, acontece o Campeonato Brasileiro de Rock Indoor Masculino. A competição reunirá as equipes da ABB de Canoas, Desterro de Florianópolis, Floripa também de Florianópolis, Sese de São Paulo. Os jogos começam neste sábado e a final está prevista para as duas da tarde de domingo. Também no sábado, além do campeonato, ocorre o Festival Curta Róquei Campo Bom, que contará com vários projetos parceiros da Confederação Brasileira de Róquei sobre a grama e indor no Rio Grande do Sul. A transmissão dos jogos ocorre pelo canal do YouTube Róquei TV Oficial. A cidade do Vale dos Sinos também recebe neste final de semana a segunda etapa do Campeonato Estadual de Handebol Adulto Masculino e Feminino. Na disputa pela liderança estão Hande-U-FSM, ASB de Campo Bom, Recreio da Juventude de Caxias do Sul, ACF de Canoas, ATHB de Torres e LGH de Novo Hamburgo. As partidas serão no Ginásio Municipal de Campo Bom. A transmissão online será pelo canal da Federação Gaúcha de Handebol. Neste sábado ocorre em Pelotas o Circuito Gaúcho de Rugby Sevens Feminino. A competição é promovida pela Federação Gaúcha de Rugby e com a organização do Antíqua UFPEL Rugby. As partidas acontecem entre o Antíqua e Charrua Rugby Clube de Porto Alegre. Nos intervalos dos jogos serão realizadas partidas de Touch Rugby do projeto Vencer Rugby. O evento ocorre no Estádio General Nicolau Fico e a entrada é franca. Teutônia, região nordeste do estado, será palco da quinta e última etapa do Circuito dos Vales de Corrida. São esperados mais de 1.400 atletas que disputarão provas de bike, corrida, cango e caminhada. As disputas ocorrerão no domingo, dia 26, com a primeira largada prevista para ocorrer às 7h30 da manhã. O Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul recebe a final do Campeonato Gaúcho e a final do Sul-Americano de Arrancada 2023. As provas acontecem neste sábado e domingo. O TV Esportes vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira e ao longo da semana sempre 15 para o meio-dia. Bom sábado e domingo. Até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto